Música Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida, minha vida vazia Dia nublado, reto gelado Vida vazia Sentimento Mãe sem sono Um abandono Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia do blago Pento gelado Vida vazia Sentimento Mãe sem sono Um abandono Vida vazia Amigo Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou O que passou não volta mais Amigo Amigo Esqueça Esqueça e não se adormente Caminhe pra frente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém Porém Se ela der o perdão E ainda Resolva Ficar De novo De novo Não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Não merece apanhar Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho Seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se adormente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém Se ela der o perdão E ainda Resolva Ficar De novo Não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Amigo Amigo Você me pede na gata E eu nunca mais Te procuro E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda Ainda ontem Releiro a gata Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Cansador Que me invade Agora é com você Vai O ciúme Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz o que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o meu amor Você Eu vou me dizer O certo do meu coração E eu vou mais E forte Da minha paixão E tenta eu entender Que a vida é nada sem você Olha aí as cartinhas Cheias de amor Eu não vou negar Você É meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você É minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz o que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem conseguente Um caso complicado De se entender É o amor Você Me deixe com mim E a minha cabeça Me deixa assim E quando eu despar Em você Esquece Em mim E vai eu esquecer Que a vida é feita pra viver Meu amor Você Eu vou mentir No céu Tudo no meu coração E eu vou A paz e forte Da minha paixão E venha eu entender Que a vida é nada sem você As mãos pra cima Se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te perdi Podem até te dar Prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei De novo Vai 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 Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e faixa Naquela noite Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim E aí Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e paixão Saudade e paixão Amar teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração E você vai ver 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 Muito bom! Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo de antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Periu fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Rebra esse gelo do meu coração Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, você brinca comigo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma mala história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Gosto quando sua mão Vem passear no meu povo Atrevida minha sonha, minha cutiça, minha arranha Me deixando com as mãos Gosto quando seu olhar E a de vermelho Minha pupila de lata Tico na melada Meu amor é seu Só sei que você faz Que alguém jamais Com puro mel Que eu matei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há ninguém Um alto astral Te amar é um peito que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase novo Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata No ciclo da velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Mostra você, vai Quem sabe solta a voz Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Com puro mel Que eu matei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga a mão É uma alma 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 Obrigado.